rapaziada parece que não tem um aqui para brigar aqui pega pega pegada é boa vai em cima de novo aí faz a hora do golinho da galo aí tem moral solto ficou sentido só aguentou um ferrozinho tá muito fogoso ainda não a estela ali vocês estão vendo do meu tem moral esse não vem mais hoje